Olá pessoal, galerinha também, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é mais um gameplay de coin master, tal, fiquei com umas vezes, deu uma demoradinha pra postar vídeo, né, me desculpem o atarado que foi aqui pra postar o vídeo, mas não tem problema, vocês já viram o vídeo novo que eu postei, funk, vestindo alegria, ficou muito legal, se quiser eu posso fazer funk do Poco Louco, bom, se quiser eu uso um funk mesmo funk, não é uma música aí, né, qualquer, bom, estamos aqui rodando nossos vídeos, e bom, se você gosta de coin master, deixem um like no vídeo, isso mesmo, deixem um like no vídeo, perfeito, já deixa o like, beleza, obrigado, e também aproveitando, se inscrevam aqui no canal, ajudem também o meu canal a ter bastante inscrito, aproveitando, se inscrevam aqui no canal, gameplay de coin master, 16 milhões, invasão, tom, ai beleza, no meu último é aqui, pessoal, acho que ele me encanta, acho que eu vou colocar aqui, hum, agora estou em dúvida, o mapa, ae, ótimo, acertei, invasão perfeita, uhuuu, ai beleza, o que é esse fantasma, acho que, bom, não sei, não sei o que ele faz, mas não tem problema, 14, escudo, essas coisas, um minuto, uma 79 giros, nossa, nossa, é muito giro, 78, ah não, tá, 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 Eu não vou atacar a viola dela não, quero vingança, quero vingança, vou atacar a viola dessa, desse Roy aqui, Roy, tá bom, vamos continuar aqui com os euros, parabéns, qual é que é a sua recompensa, o que ele faz, ah, você deu de euros, mentira, mesmo, 120, essas fantasias, ah, eles dão moeda, ótimo, nossa, vou coletar todas as moedinhas, já vão ficar, já acho que já vai completar 20 mil, e se vocês quiserem, posso gravar mais vídeos de Coin Master, aqui no canal, se vocês quiserem mais vídeos de Coin Master, deixem um comentário, se vocês querem mais vídeos de Coin Master, aqui no canal, aproveitando, né, esse momento aqui, que eu não tô falando nada, é o momento do like, bom, se agora, eu ganhar dinheiro, você vai se inscrever no canal, e deixar o like, se não, você vai perder, tudo, no Coin Master, ganhei, então deixem um like, se inscrevam aqui no canal, e ativem o sininho, das notificações, coisas, beleza, beleza, vamos aqui pegar todo o sininho, todo o sininho, que resta pra gente, opa, que resta pra gente, pra gente evoluir mais a nossa vila, uuuuuh, 10, beleza, beleza, hum, tá bom, tá, tá, vamos coletar muito dinheiro, E aí, eu dou 20 mil, ótimo, peraí, não consigo dar a palma aqui, hum, tô aqui segurando aqui o celular, e gravando aqui, beleza, uuuuuh, nossa, eu posso bater palma, ah, não, 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 tô batendo, ah, não, ufa, isso, e se vocês querem, vídeos de Brawl Stars, né, se vocês querem vídeos de Brawl Stars, é só, só, e, é só, também, comentário aqui embaixo, Bom, galera, já aproveitando, Ah, nada, não esqueci, Ah, tá, eu me lembrei que eu ia falar, e, bom, se você, ah, Se você quiser aqui comentar no meu vídeo, comente que eu vou dar, que eu vou tá dando coraçãozinho no seu Comentário, então, comente aqui embaixo, aí eu vou dar, bom, eu acho que, vamos, vou dar mais dinheiro, pronto, 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 Agora, vamos lá, vamos lá, lá na vila, já, que a gente vai poder usar o Juros para as outras coisas, não, caraca, vamos envolver aqui bastante o nosso dragão, e, para finalizar, Concluímos a vila, concluímos a vila, concluímos a vila, concluímos a vila, vamos aqui para a próxima vila, vamos ver qual vila é, É, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ganhar 10 Juros, então, vamos aqui rodar tudo, uh, 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 uh Bom galera, essa parte aqui eu vou ter que cortar Ah galera, eu cliquei que eu tô assim gostando do jogo Só que eu respondi ali depois porque Né Porque Responde depois porque né Porque fica mostrando isso Bom galera, estamos aqui na nossa nova vila Aqui no Caimester Estamos aqui na sexta vila Vamos aqui já concluir aqui a nossa casinha E é só pra começar o clima né Só começando Nossa casinha É Vamos aqui comprar mais coisas pra nossa Ai carrinho, eu quero carrinho sim Vou colocar aqui bastante coisa aqui Ah, isso aqui não é um carro não É um carro sim Isso aqui eu achava que eu quero uma moto Vai, beleza Vamos Já dava aqui E é só pra finalizar Nossa, o último Comprar aqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Vamos comprar o máximo que a gente conseguir Vamos aqui já Ai, beleza Vamos aqui Gastar todo o nosso dinheiro Beleza Bebe Beleza Vamos aqui Comprar aqui A última coisa aqui O homem E o homem Eita Não tem dinheiro Não tem problema Mas então galera Esse foi o vídeo Vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou E Tchau Fui Opa não Corte na Corte na Tchau Tchau galera